Olá abençoados ou abençoadas, eu sou Genilson do canal acelerando frutos através de alporquia ou alporque você pode até me perguntar assim, o que é Genilson alporquia ou alporque então alporquia é um método de reprodução de plantas provocando a formação de raízes em ramo da planta já enraizada para vocês entenderem, é uma planta adulta que já coloca fruto esse método de alporquia é um método antigo que as pessoas no passado faziam e dava certo e até hoje dá certo, desde que vocês façam todos os procedimentos corretos eu fiz um alporquia neste pé de araçá e vou mostrar a vocês e também dar algumas dicas a vocês importantes ela é simples mas é muito importante para vocês que estão iniciando as suas alporquias primeira dica é quando vocês fizerem o anelamento da madeira, assim removendo toda a casca você tire de 3 a 4 centímetros, sem deixar resíduo de casca aqui na madeira porque se você deixar algum resíduo de casca nessa área, ela vai se regenerar novamente e a sua alporquia quando você for remover da matriz, ela não vai dar certo porque se regenerou novamente por isso é bom vocês observarem a remoção, tirar totalmente a casca desta área para que a sua alporquia aconteça de uma forma correta no enraizamento e de certo então essa dica é sempre, mas vocês tem que fazer desta forma a outra dica é, vocês fazerem a sua alporquia um mês antes do inverno porque um mês antes do inverno, o tempo vai estar frio, isso vai ajudar bastante no enraizamento da sua alporquia sem precisar você estar se preocupando em comprar enraizador químico, até mesmo fazer natural a temperatura baixa vai ajudar que a sua alporquia aconteça o enraizamento não é que você não possa fazer no verão, você vai fazer no verão mas o risco é grande de não dar certo, porque alta temperatura ela vai fazer com que muitas vezes a raiz resseque e quando você vai remover a sua alporquia não dá certo por isso digo a vocês, faça no período de inverno que a chance maior de dar certo a sua alporquia a outra dica é, vocês fazerem a sua alporquia com garrafa pet por que garrafa pet? isso vai ajudar para que você visualize pelo lado externo as raízes da sua alporquia costumo deixar também a parte de cima assim aberta porque quando a chuva vem, ela faz o aguamento sem precisar eu me preocupar em estar aguando por isso também deixo essa dica para vocês fazerem com garrafa pet é uma forma boa de fazer e fácil e simples eu no próximo vídeo vou colocar essa alporquia de araçá no vaso e dar continuidade nos vídeos com ele no vaso mostrando a vocês, abençoados e abençoadas como é que ele está se comportando no vaso até o próximo vídeo tchau